Olha, esse é aquele tipo de vídeo que me alegra em fazer, porque ele mexe com uma coisa do passado minha, né, em relação aos jogos, que é a catação de itens. Porque, assim, eu sou um assíduo jogador de Presidente Silvio, especificamente o 4, né, que é um jogo maravilhoso, leãozinho e tudo. E, cara, por jogar Resident Evil e os jogos similares, cara, o meu vício nos jogos é justamente sair da linha principal de objetivo e catar itens. Coisas que podem me fortalecer, que vão me ajudar, que vão me dar cosméticos, coisas que eu possa pegar. Então, sim, eu sou um catador de itens oficial, tenho carimbo aqui na carteirinha e tudo. E o vídeo de hoje é a respeito disso, né, com a nossa querida build dos itens infinitos, como deve estar no título. E, bom, por que eu não estou jogando com o Leon? Porque eu queria jogar com o Steve, simplesmente por isso. Então, eu vou dar uma explicada nessa build pra quem não conhece, e em seguida as partidas, beleza? Bom, de lei, né, estou usando a perk Instinto do Saqueador, que, basicamente com essa perk eu vou conseguir ver a aura de baús, a 32 metros de mim. E com essa perk eu tenho uma chance considerável de encontrar um item melhor, com a raridade mais alta, dentro dos baús. Ou seja, a função dele é me dar mais sorte no baú e encontrar eles, né, óbvio. As na manga do nosso querido Ace, que, ao pegar um item de um baú, eu tenho 100% de chance de ter um item com um complemento muito raro, ou menor, vinculado a ele, né. E 50% de chance de encontrar um complemento de raridade incomum, ou menor. Ou seja, os meus itens, eles vão ter já os complementos, e com essa perk, ao sair da partida, eu mantenho os meus complementos, eu não perco eles. A avaliação da elo de que, essa perk ela começa com três pontinhos, que, basicamente eles são usados com os baús já abertos, eu consigo mexer no baú aberto de novo, pra catar outro item. Essa ação é 80% mais rápida. Bom, acho que é isso, e tava aqui pensando, tô curioso pra ver o remake do Resident Evil 4, se eles vão manter certas coisas do original, né, ou não. Mas, cara, tomara que o jogo também seja full catação de itens e coisas que você não é obrigado a fazer, mas se fizer você é recompensado em ficar mais forte, né. Enfim, eu sei que é outro jogo e tudo, mas, é legal comentar sobre isso. E bom, se você quiser me ajudar com esse vídeo e deixar um gostei, eu vou agradecer muito, um comentário, um compartilhamento. E acho que eu te vejo lá nas partidas. Ok. A escola primária de Midwitch. Billy. Tá. Eu vou ficar com o kit, porque... Enfim, né. Mas. Toma um presente. Tá vendo? Ela aceitou meu presente. Que bonitinha. Tá. Tá. Eu... Eu sei que eu tenho o kit lá do Duito, que ele dropou, né. É um kit bom que ele tava usando. Mas, né. A intenção aqui é dar itens. E aqui... Outro mapa. Tá. Olha. O bom é que tem duas pessoas de mapa rosa. É counterplay de... Possível no edge, né. Então... Estamos de boa. Olha o carro do ovo. Olha o carro da rua passando no seu ovo. Ih! Mind games. Mind games. Não? Parece que ele tá usando aquele addon que diminui a... A velocidade base dele. Parece, né. Eu não pulei? Nossa, não puxou a pallet. Eu não sei. Tipo... Tem ocorrido muito isso. Eu não consigo dropar as pallets às vezes. Olha. Lindo garoto. Tão bonitinho. Tão bonitinho. Quase. Nã-nã-nã. Esse End Fury aí, safado. Ok. Deixa assim. Não tem problema. DHzinho. Ah, mas não tem pallet aqui, né. Tá certo. Esses caras usaram. Chegou. Nossa, como ele... Gosta de roxar um hit, hein. É o camarada. Ah. Doubleback gamer. Aqui eu morri. Ou não, né. Deixa assim. Hum. Ai, meu Deus. Meu Deus. Por que que tu não abriu a porta? Ah, o cara vazou. Tipo... Não tem muito o que eu faço por ela, mano. Eu acho que ela tava vindo... Ela tava vindo abrir a porta pra mim. Mas como... O do Ito vazou, eu não tinha como ajudar ela. Enfim, GG, né. A fábrica da miséria. Oh, meio difícil. Porque todo mundo nesse lobby tem item. Menos eu. Por enquanto também, né. Hum. Nossa, que kit bom. Que isso. Tá, vamos... Vamos fazer a play certa aqui. É o seguinte, ó. Ele tem intervenção. Beleza. Se ele tiver arruinado... A gente encontra com o mapa, mas... Eu me interessei por aquele kit ali. Tira a mão. Ah. Eu vou deixar aí. Tá, agora que eu vi o... O garotão aí tem... Franklin's Demise. Também conhecida como a Demência de Franklin's. Ok. Chave, mapa. Vou deixar aí. Engraçado que eu pulei na cara dele, né. Está de boa. Uhum. Ele não quer me perseguir. E aí, meu garoto. O que você acha de um Steve? Sorveteiro. Dá uma abitoquinha nele. Calvo. Eu acho que ele está usando... O aprimorador. Vai ser meio difícil, né? Uff. Tinha que ser o último baú, né? Com a minha preciosa. Ok. E lá, vamos nós. E... E... Ele dá uma respeitadinha ainda. Dá uma bitoquinha nele. E ninguém voou. E ninguém foi salvar. Esse dock é um sem vergonha. Olha, eu não chego. Senta mal o Hit. Ah. Ok. Meu amigo. Dei mole, mas ele deu mais ainda. Ok. E mais um gerador feito. Ele vem... Reto, tá ligado? Ele não tenta dar volta nem nada. Muito bonitinho. Ai. Cara, o addon da luz vermelha é maldade. Não, 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 não. Mas assim... Eu posso fazer play de escotilha também, né? É uma possibilidade. Eu vou ganhar tempo ali pro doito. Quem sabe fazer o último gerador, né? Espero. Ok. Demência. Ah, addon da luz vermelha. Ok. 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 Cara, eu tô dando o meu melhor aqui, tá? Boa! Nossa, ele se perdeu. Ok. Ah, já me respeita, doutor. Ah, não, né? Ainda levei meu kit embora. Ah, delegacia de vacanceiro, hein? Uh! Uh! Ih, a dona Peppa. Vamos dar aquela... Vortinha. Marota? Mind Games? Oh, errei. Ninguém viu, ninguém viu. Ok. Ah, ela agachadinha. E eu escutei o Hex dela. Ali na mesinha. Daqui a pouco eu vou dar uma olhada. Com calma e com jeito. A gente pega na bunda do sujeito. Não, é mesmo a dona Peppa? Fica rosnando aí pra mim. Ih. Ih, console. Quando o cara tem uma sensibilidade muito baixa... É, console. Tá, ela não quer respeitar, né? Uhum, uhum, uhum. Não, vou arriscar com a internet dela. Ok. É, aqui eu vou cair. Meu amigo. Tem uma história. Uma criança. Morrendo de fome. É. Favtech. É. Sede de sangue. Mas, pelo menos... Foram bons geradores aí. Boa. Fizeram o último gen. Ah, ela tem no oeste, tá ligado? Não sei quem ela tá procurando. Ah. Atrás da Klaw. Cara, a Klaw tem mais um gancho. Acho que é a melhor play que eu posso fazer por ela e abrir o portão. Bora, 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 bora. Boa, bora. Boa, Klaw. Ah. GG. Ela consegue passar ali. Mas, ah, minha cara, ela se deu bem. Acho que ela não achou o gancho. Ok, dá uma cegadinha. GG, mano. Consegui uma lanterna roxa. Isso que é bom. Oh, batedora, escaroso. Blito. Ok, ok. Estou vendo... Suas... Suas coisinhas... Nossa Senhora. O que foi isso aí? Ah, ela tá aí a ficar. E eu também não sou a pessoa adequada pra salvar, porque... Não tem BT. E ela tá se matando. Vou salvar logo. Corra. Não é. Tá trolando. Só deixa eu pegar aqui, rapidinho. Hum. Só queria pegar meu... Minha lancheirinha. Bicho grosso. Isso aqui não é baseball, não, viu? Pelo amor de Deus. Consagrado. Tá. Tu sabe demais. Cara, eu acho que ele não sabe, mas... Eu meio que tô vendo ele. E eu dei DH porque eu achei que ele ia dar swing de novo. Hum. Ok. Jurei que ele ia pegar. Oi. Deixa o meu consagrado não entender como funciona a... A chegue pro Blito. Oi. Casada? Ah, levantou. Beleza. Tá bom. Vamos... Vamos... Vamos vir por aqui. Da forma a mais ganância possível. Que é do jeito que eu gosto. Vamos dar um susto. Vamos dar um susto. Não, não, não. Ah, não. Ele... Aqui a outra claw. Ela tá machucadinha. Eu vou lá correndo salvar aquela ali. Aquela lá, no caso. Português. Não me fale agora. Calma, 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 calma. Calma só piranha. Hum... Tá. Nossa. Tá, pelo menos a outra clau tem Autocura Assim, eu vou dizer que essa partida Poderia ser completamente Poderia ter sido completamente diferente Se a Nia Jogasse o jogo Porque, né Ela troslou Ficou muito tempo parada Depois queria Se sacrificar no gancho É, não tem muito o que fazer, né Mas foi da hora Vou tentar o Kobe E é isso Bom, é isso, mano Eu espero de verdade que vocês Tenham gostado desse vídeo Mais simplesinho, bem de boa Mais divertido Então, se possível, deixa um gostei Vai me ajudar muito Um comentário, compartilhamento E te vejo num próximo vídeo Só quero ver a build dele Só do curioso Oh, louco O Nurse is calling Interessante O Nurse is calling